E aí, gurizada, como é que vocês estão? Hoje vai ter um compilado gigantesco dos melhores vídeos do Foz de 2023. Então já fica, acompanha tudo, que vai ser só os melhores vídeos, os que vocês mais gostaram, os que vocês mais curtiram, fechou? Então boa sorte aí pra quem tá assistindo o vídeo, porque tem uma hora de vídeo pra vocês, é nóis. Beijo no coração e até a próxima. E aí, gurizada! Acho que começar os vídeos é assim, gente. Daqui a pouco os vídeos vão me denunciar achando que tem alguém morrendo aqui em casa. No vídeo de hoje, gente, tá chovendo um pouco. Um pouco não, né? Tô chovendo pra caramba. Então o que eu pensei? Por que não meio que passar mal hoje? Passar mal, não. Porque hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o dia inteiro comendo apenas coisas estranhas. Só que eu tenho... Só que sou eu, né? Então a gente dificulta as coisas. Então eu só vou comer coisas estranhas, porém de uma apenas cor, que vai ser o verde, que é a minha cor, né, gente? Então vem comigo que eu vou trocar de roupa agora, a gente vai lá no mercado comprar todas as coisas que eu vou comer durante o dia inteiro. Você não sabe tocar? Mano, com a sua cara ficou mais parecendo uma trilha de terror do que outra coisa. Não! Já botei uma roupinha aqui, gente. Agora eu vou pegar a chave do carro e a gente vai lá no mercado porque a gente vai comprar todas as coisas estranhas verdes que a gente achar pela frente. Oi, mozinho. Oi, mozinho. Tá de repousinho? Tô, porque o Davizinho tá chutando muito e tô com cólica. Ah, meu Deus. Então eu vou buscar algumas coisas estranhas verdes, mas eu vou buscar coisa verde boa também pra você comer. Tá bom. Chaves em mão, gente. Agora vamos lá pro carro porque eu vou sair rapidinho pra comprar as coisas. Vou comprar algumas coisas boas também pro meu mozinho, porque meu mozinho merece, obviamente. É o amor da minha vidinha toda. Então bora lá, gente. Tá pra sair da frente do carro aí, Truta? Mano, para de gravar. O que é que você gravou? É trollagem? Não quero saber. Ah! Eu tenho medo de você. Você viu isso? Com medo também agora. Você acha que eu tenho cara de assustador desse jeito? Sim, muito. Muito. Você é feio e é estranho. Nem lá. E seu olho de duas cor. O que que tem? É preconceito? Adeus. Não! É o meu, gente. Então bora, gente. Vamos lá pro mercado rapidão. Dois palitos, tô de volta. Bora pro mercado. Partiu. Chegamos no supermercado, gente. Agora a gente já tá aqui. Vamos lá comprar as coisinhas e vocês vão acompanhar tudo comigo. Vem comigo. Onde é que eu vou arrumar só coisa verde, gente? Já começamos errado, porque eu já esqueci o carrinho. Aí vem aquela malandragem assim. Você passa de levinho assim, ó. Pum. Pegou o carrinho e levou. Entendeu? Acabou. Infelizmente, gente. Não ia voltar lá na entrada não. De novo. É muito longe. Então vamos começar as procuras, gente. De ver aonde tá a coisa verde que a gente vai pegar agora. Vou começar pela bebida, gente. Que eu vi que isso aqui, ó. É verde. Então eu acho que vai dar bom. Eu vou levar já uma bebidinha, gente. Porque assim, nem só de comida vive o homem, né? Eu tenho que tirar as compras da outra pessoa daqui. Gente, vou começar passando uma limpa aqui nas frutas e nas verduras. E tem uma coisa que o meu mozão vai gostar muito. Que eu vou pegar pra mim e pra ela, gente. Que é isso aqui, ó. Uva. Já peguei a uva verde. Já tá no carrinho. Confere. Já temos um produto pra comer. Só que eu acho que isso ainda fica de café da manhã. Ainda não que a gente vai ter que fazer. Café da manhã. Almoço. Café da tarde. E janta. E, gente. Como são coisas estranhas. Coisas que eu não costumo comer. Eu também vou levar um pimentão desses aqui. Querendo não olhar verde por fora. Verde por dentro. Vai dar pra comer. Ah, vai. Mas você vai comer um pimentão. Tudo bem. O contrário que não pode ser, né? Gente, passando por aqui. Eu achei uma coisa que eu odeio comer. Então, eu vou levar também. Porque vai ser engraçado pra vocês. Vocês vão ver a cara que eu vou fazer. Pelo menos eu vou levar sem caroço, né? Que aí eu não preciso tirar esse negocinho de dentro. Odeio azeitona. Mas que não faço por vocês, né? Até agora, então, nós temos a uva, a azeitona, o pimentão. E aquilo ali que eu não sei nem o que é. Mas eu tô levando pra tomar. É a única coisa que eu tenho que tomar. Vou pegar mais alguma coisa pra tomar. Vamos ver, gente. Coisa verde pra tomar. Coisa verde pra tomar. Não tem nada de verde pra tomar, gente. Só tem aquele líquido ali. Eu já dei uma olhada aqui antes. Não tem absolutamente nada verde pra tomar aqui, meu Deus do céu. Ah, já sei, gente. Eu lembrei de um energético novo que chegou agora, da Red Bull. Que eu acho que ele é verde por dentro. Que é esse aqui, ó. Ele é de maçã. Impossível ele não ser verde por dentro. Eu vou levar esse aqui. Então, eu já tenho duas coisas verdes pra comer. Pra tomar. Agora, falta comprar mais coisas pra comer. Até agora, eu já peguei o café da manhã. Aqui, o meu café da manhã vai ser uva. E eu preciso comprar mais alguma coisa pra tomar de café da manhã. Gente, eu tive ideia de pegar também esse MM aqui, ó. Porque ele tem verde, querendo ou não. Se eu não me engano, ele tem verde. Então, eu vou pegar esse aqui. Eu vou separar. Vou pegar dois, na verdade. Porque eu só vou poder comer os chocolates verdes. Então, tá de boa. Gente, achei isso aqui também que é verde. Então, acho que eu vou levar porque vai ser... Ah, é azul, gente. Esquece. Deixa pra lá. Não vai dar pra tomar isso aí, não. Parecia apetitoso. Acho que era pra tomar. Gente, olha que engraçado que eu encontrei aqui. É leite desidratado. Você mistura com leite e vira leite. Nossa, que genial. Por que eu não pensei nisso um anezinho? Podia ter feito água desidratada. Você mistura com água, vira água. Gente, achei uma coisa pro almoço, ó. Pimenta. Quer saber? Deixa pra lá. Eu vou procurar outra coisa pra almoçar. Gente, a gente tá muito fraco de coisa pra comer. Eu não tô encontrando, tipo, absolutamente nada. O que tem até agora, a gente é um pimentão, a uva, a azeitona e os disquetes. Porque é só coisa que eu não gosto. Então... Achei. Gente, olha o que eu encontrei. É verde. Os outros não, mas esse aqui é verde. Mas se tem isso aqui, tem que ter avulso. Eu vou procurar isso aqui em verde avulso. Vou pegar esse aqui também, né? Não é verde, mas é gostoso, gente. Eu vou comer amanhã. Gente, é impossível que não tenha um fucking doce que não seja verde. Meu Deus do céu, não tem um doce verde, gente. O que eu faço agora? Eu vou comprar a balinha. Vou comprar essa balinha aqui. Aí eu vou colocar umas verdes. Vai ser isso. Chega, gente. Vamos pra área dos salgadinhos, que eu acho que aqui a gente vai se dar melhor do que em qualquer outra área. Até porque tem bastante coisa verde por aqui. Isso aqui é verde por fora e verde por dentro. Não, não é. Você me deixa pra lá. Gente, olha a ideia que eu tive. Eu pensei em pegar, tipo, sei lá, um Doritos. Porque o Doritos sempre tem cores estranhas. Só que dessa vez não tem nenhum Doritos verde. Só tem Doritos amarelinho, aquele normal de sempre. Então eu tive uma ideia genial. Eu vou pegar esse Doritos aqui, gente, que é um Doritos sem gosto. Mas ele é amarelo, calma. Só que o que você vai fazer? O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar guacamole. Eu vou mergulhar no guacamole e ele vai ficar verde. Eu vou poder comer. Ai, sou gênio. Gente, olha o que eu encontrei aqui. Meu Deus do céu. Na minha época era 10 conto essa bagacinha aqui. Eu vou comprar um. Não vou poder comer o chocolate, obviamente. Mas vai ser só pra abrir com vocês e ver qual brincadinho vem dentro, gente. Porque esse aqui é aleatório. Então eu vou levar um Kinder Ovo. Quer descobrir o que tem dentro do Kinder Ovo? Fica até o final do vídeo. Vai ser só o final que eu vou mostrar. Tô nem aí. Gente, nosso carrinho tá cheio. Então chegou a hora de se localizar. Esse aqui vai ser o almoço. Que vai ser tortilhas com guacamole. Esse aqui vai ser o lanche da tarde. Junto com o Kinder Ovo. Não, o Kinder Ovo eu não posso comer. Então esse aqui vai ser o lanche da tarde. Junto com as balinhas, né? Que vai ser algo mais descontraído. Esse aqui é o café da manhã, gente. Que vai ser uva e azeitona. Com esse aqui que eu não sei o que é. E esse aqui é pra almoço. Que vai ser junto com o pimentão e a guacamole e etc. Acho que vai dar certo. E faltou pegar algo pra janta, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos pegar alguma coisa pra janta. Janta eu pensei em fazer algo mais leve. Então o que eu pensei em fazer, gente? Vem comigo com um plano mirabólico maravilhoso e perfeito do Void. Eu vou pegar um miojo. Desses aqui mesmo, pode ser. E eu vou pintar ele de verde. Ai, ai. Minha ideia é sensacional. Tudo bem que eu roubei a ideia do Leozinho, né? Mas o mundo é dos espertos, meu amigo. Já peguei o corante. Agora eu acho que tá tudo ok. Eu vou passar as compras aqui. A gente se vê no carro antes de ir pra casa, gente. Porque aí eu já vou estar botando todas as compras lá dentro. Só que eu acho que eu vou vencer esse desafio. Um dia inteiro é muito fácil. É de manhã mesmo. Todas as compras já estão aqui, gente. E agora a gente vai pra casa. Porque a gente vai começar o desafio pelo café da manhã. E eu vou oferecer o café da manhã pra Cat também. Pra ver se ela vai gostar do café da manhã que eu vou comer. Então eu vou aparecer lá em casa agora. Bom! Cheguei, gente. Tô em casa de novo. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar todas as coisas aqui. O que precisa ser guardado na geladeira, etc. Vou pôr na geladeirinha. Eu vou arrumar aquela mesa lá de trás. Pra ninguém incomodar. E eu também não ficar com vontade. Porque as pessoas vão estar comendo coisas aqui. Tipo bolinho, etc. E aí pra mim não passar vontade. Eu vou arrumar aquela mesa lá do fundo. Pra eu não ver nada que eles estão comendo desse lado. Então agora eu vou guardar as coisas aqui na geladeira. E eu volto direto com vocês. Porque a primeira refeição que vai ser o café da manhã. Lá na mesa já fechou. Então é isso. Então vamos lá, gente. Café da manhã primeiramente vai ser a uva. E aí pra vocês verem melhor. Ó o bagulho gira, Zé. Que engraçado. Por que você tem que atrapalhar todo o meu vídeo, velho? Olha, gente. O primeiro Kinder Ovo que você deu pra mim, ó. Esse é da minha... Esse é da tua irmã? E o seu? Pra quem não sabe, né, gente. Vocês lembram que eu peguei os Kinder Ovo pra mostrar pra vocês. E aí... Eu peguei. Os Kinder Ovos foram assaltados. Então vamos lá, gente. Meu café da manhã vai ser a uva. E esse bagulho aqui. Não alcance os copos? Não. Me dá os copos. Por favor. Com calma. Que ódio! Obrigado. Gente, primeiro a gente vai ver se isso aqui realmente é verde. Porque assim, não dá pra tomar nada que não seja verde hoje. Então eu vou catar já um copinho aqui, ó. Meu Deus, que copinho mini, gente. Eu nem sabia que a gente tinha copo desse tamanho. Primeiro a gente vê se isso aqui é bom também, né? Vamos ver se é verde. Verde é. Na verdade é uma cor bem bosta. Nossa, é péssimo. Nossa, isso é horrível, gente. É limão, gengibre e mel. Acho que vou ficar só na uva hoje. Gente, essa uva tá passada. Ó. Não é que eu disse que eu comprei a uva errada, mano. Olha isso aqui. Isso aqui tá até amarelo, ó. Nem dava com essa aqui que é amarelo. Tá horrível. E é pra ajudar ainda, eu comprei a uva errada, gente. Porque essa uva aqui, ela tem semente. Odei isso aqui. Acho que a única parte legal disso aqui é ficar girando. Ui! Pior que isso aqui não tem nem como dar pro mozão. Porque a uva tá horrível. Tá péssimo. Gente, eu não vou dar isso aqui pro meu mozão comer. Eu também não vou comer e nem tomar isso aqui. Então, eu vou ficar sem café da manhã. É o único jeito. Eu não posso comer outra coisa. Então, ficarei sem café da manhã. Gente, a parte do café da manhã já foi. Eu fiquei sem café da manhã porque tava muito horrível mesmo aquela uva. E aquela limonada lá muito estranha. Tava, tipo, péssimo. Então, eu fiquei sem café da manhã, gente. Amorzinho. Não bate palma, não. Por que? É ruim? Eu ia te trazer de café da manhã uva e uma limonada. E por que que não deu certo? É porque isso aqui é horrível. Tem certeza, meu filho? Eu sei que tá com, sei lá... Quer provar? Vai dar ruim? Tá. Então vai aí. Depois da pra sua mãe provar que sua mãe vai provar também. E eu não, filho. Eu não. Eu te amo, Sogrinha. Você acha que eu ia te dar alguma coisa ruim? Não, não. Tô pedindo coco bambu aqui. É com água de coco. Prova. Mas esse aqui é amarelo. É, na verdade é verde, mozinha. É porque tá aí dentro. E você tava olhando ele com o reflexo disso aqui, ó. Não, mó da hora. Tô começando a desconfiar dos motivos de por que ela tá comigo, gente. Se ela gostou disso... Não era bom, não, Su? É bom é que eu morde minha língua. Ah, você mordeu sua língua, né? De tão gostoso que tá. Toma mais um golinho, então, mozinho. Se tomar um golão, fica ruim. É péssimo isso aqui, velho. Parece que é limão, gengibre e mel, não é não? E o que você vai tomar hoje o dia todo, então? Na verdade, eu trouxe outra coisa pro almoço. Só que eu vou ficar sem café da manhã. Tá. Café da manhã. Toma água. A água é neutro, não pode, não? Não, só pode verde. Ainda bem que você vai tomar outro café, né, mozinho? Você não precisa tomar esse, mas tudo bem. Não posso, tô grata. Oi, Amelie. Tô chorando. Por que você tá chorando? Você tava vendo o quê? Ela caiu, ela teve o bebê, eu tava vendo o vídeo do parto, eu comecei a chorar aqui, minhas lágrimas. De emoção ou de tristeza? De emoção, eu acho que não vou aguentar. Tá, 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 tá muito molhado ali. Não, é muita emoção. Muita emoção, você vai chorar no meio do parto? Você não solta a mão da minha mulher, pelo amor de Deus. Mas você vai ter que sair daqui. Oi, Laozinho, prova isso. Oi, tudo bem? Não. Prova. Não. Prova? Não. É gostoso. Não. Ele até gira, é divertido. Não. Ninguém abre pra mim. Oi, amigo Robson. Robson, tem uma aranha no chão do seu quarto. Robson. Tem mesmo. Robson, prova isso, Robson. O que é isso? É delicioso. É porque eu só tô podendo tomar e comer coisas verdes hoje. Aí esse é meu café da manhã. Nossa, o que é isso? O Alec tá no banho? Tá. Eu vou jogar isso aqui nele. Tá bom, pode jogar. Gente, vamos e convenhamos, né? Eu não seria eu se eu não desse uma trolladinha no meu próprio vídeo. Então eu vi que o Alec tá no banho e eu vou jogar isso aqui nele. Ele vai ter que tomar banho de novo. Ali, gente, naquela janela dele, ele tá tomando banho, ó. Vamos lá. Tá tudo bem aí, Alec? O que que foi isso? Mas só a pontinha da cabeça. Foi isso aqui, ó. Eu juro que faz bem pro cabelo. Prova um golinho. Agora sim, gente. Como já tá bem tarde e eu também tô morrendo de fome, vamos pro nosso almoço. Vamos lá, gente. O que eu preparei pro almoço? Eu preparei uma guacamole que eu não sei se eu logo você quer abrir. Uma guacamole, gente, com tortilhas. Então, tipo assim, isso aqui é delicioso. Eu já mesmo proveito, já comi. O que acontece? As tortilhas, elas na verdade são desta cor aqui. Só que se você mergulhar elas na guacamole, elas ficam verdes. Verdes. Ai, sou um gênio. Vamos lá, gente. Tô levando aqui as tortilhas e a guacamole pra todo mundo provar. Vou começar pelo... Pelo Robson, que tá aqui no quarto de baixo. Isso aqui, pelo menos, ele vai gostar. Tá vindo do Alec. Foi trollado e não vai conseguir comer agora. Oi, Robson. Você tá bem? Eu trouxe as coisas ruins pra eu comer de novo. Claro que não, cara. Isso aqui não é almoço. Na verdade, eu só posso comer coisa verde. Isso aqui é amarelo? É amarelo. Só que aí se mergulha nisso aqui, ele fica verde. Vamos ver se pelo menos uma coisa desses experimentos, esse treco do vídeo seu... É delicioso, vai. Hum... Muito bom. Leozinho. Oi, tudo bom? O que você tá fazendo, Leozinho? É pro meu vídeo. O que você vai fazer, Leozinho? Provavelmente, quando você postar esse vídeo, já vai sair no meu. Então, gente, corre lá no meu canal, assiste o meu vídeo, que vai ser sensacional. Leozinho, eu trouxe meu almoço pra você provar. Eu só posso comer coisa verde. Isso aqui é amarelo. Só que quando você mergulha nisso aqui, fica verde. Isso é trapaceo? Não é não. Mas é bom, né? É bom. Prova aí pra você ver. É bom. Deve ser bom. Mas, mas... É meu canal, eu posso trapacear. Não, mas peraí. O que é isso? É você comendo comida verde, não eu. Tudo que você tá comendo, você tá vindo aqui me trazer pra comer também? Não. Esse é meu. Eu tô ficando... Você quer ver amanhã, Leozinho? Deixa em paz o meu almoço. Tamo junto, viu? Pode fechar a porta. Eu vou fechar a porta pra você. Não sei, abre a porta pra mim, mas eu posso fechar pra você, tá bom? Vamos lá. Valeu, irmão. Oi, princesinha. Ah, eu não quero coisa ruim, irmãozinho. Esse é bom? Esse é gotosão. Prova aí. Você gosta de comida mexicana, prova. Tá. Que é o seu almoço? É meu almoço. É amarelo, só que aí se você cobre ele com o verde, fica verde. Mas e esse daqui não é tapassa? Curtou? Eu achei o gosto dessa guacamole estranho, mas é gostoso. Estranho? É guacamole com o quê? É, 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 só... É, só tá escrito guacamole, Leozinho. Não gostou? Ai, meu almoço, desculpa. O seu almoço eu vou trazer, porque você pode comer outras coisas, né? Você não pode nem precisar comer. Tá bom, eu te amo. Ah, eu te amo muito. Vou trazer outro almoço, tá? Tá bom. Te amo. Vamos lá, gente. Infelizmente só tem isso pra gente hoje. Ah, mano. Um presente pra você. Pra mim? É. Você vai dar pra mim? É, ninguém gostou. Ninguém gostou? Não. Ah, valeu, mano. Nem você gostou? Não. Ah, obrigado. Eu vou ficar sem almoço também. É nóis, valeu. Gente, sem almoço também estamos nós. Tô ficando fraco já. Sem café da manhã. Almoço também não tá rolando. Eu pensei que eu tinha gostado, só que na verdade é horrível, Cláudio. Então, gente, eu vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer, editar os vídeos que eu tenho pra editar e eu volto na hora do café da tarde, fechou? Até mais. Dois mil anos depois. Vamos lá, gente. Eu tô muito, muito fraco mesmo. Tô prestes a comer de qualquer coisa que apareça na minha frente porque eu tô com muita fome. Vamos pro lanche da tarde. Eu sei que não faz bem, só que eu prefarei pro lanche da tarde de bala e na verdade de um chocolate. E essas balinhas aqui, gente, é a única coisa que eu tenho pra comer, então, tipo, é melhor comer alguma coisa do que ficar assim. Eu sei que não faz bem o chocolate mesmo, tipo, passando mal, mas vamos lá, gente. Lembrando que dessas balinhas aqui, gente, a gente só pode comer as verdes. Nossa, mentira, sacanagem isso aqui. Olha isso, gente. De todas as bolinhas que vieram, tem uma verde. Gente, olha isso aqui. Eu esvaziei o pacote inteiro, ó. Não tem mais nada. E só veio mais uma verde. Tem duas verdes no pacote inteiro. Isso é impossível, velho. Pelo amor de Deus, eu espero que tenha mais no próximo pacote, senão eu vou morrer de fome, gente. Pronto, segundo pacote, meu povo. Já abri aqui. Vamos ver se tem uma verde. Vamos lá, vou derrubar aqui na minha mão, gente, pra ver. Não, mentira, velho. Impossível. Olha isso aqui, gente. Eu acabei de mostrar pra vocês. Só tem duas verdes de novo. Vieram quatro chocolates verdes em dois pacotes de balas. Isso é impossível, velho. Gente, vamos comer as duas verdes. Guardar no pacote e bora ver se tem alguma coisa nas balas. Vamos lá, gente. Abri o pacotinho aqui já. Vamos ver. Na esperança de que tenha uma bala verde. Só que pelo visto, gente, não acredito. Ah, não. Impossível. Gente, olha isso aqui. Vem aqui comigo. Eu vou pegar... Eu não vou cortar nada da cena pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Não tem uma bala verde. Só tem bala amarela, bala vermelha. E não tem bala verde. Assim como não tinha aqui. Gente, eu vou ficar sem café da tarde também. Impossível isso. Gente, eu tô extremamente fraco. Eu não tô mais aguentando ficar em pé no café da tarde. Eu não comi nada até agora, praticamente. Comi, tipo, pouquíssimas coisas. Eu não sei se eu vou aguentar até o final. Uh, isso eu gostei. Eu não como M&M. Amorzinho, eu só posso comer coisa verde. Eu abri esses dois pacotes. Nos dois pacotes. Veio 4 M&M verde. Amorzinho. Eu tô muito mal. Eu tô passando mal. Eu tô... 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 Tô fraco. Tá fraco? É à toa. Eu não comi nada até agora direito. Tô cheio de chocolate. Hum! Eu faço uma jantinha pra você? Uma jantinha? Assim? Mas eu não posso comer nada que não seja verde. Eu já acordou antes. Ninguém vai ver, mozinho. Come. O mozinho tá gravando ali, ó. Gente, é pra ele não passar mal. Gente, eu acho que eu vou deitar um pouquinho aqui no lado do meu mozão. Eu vou dormir por um tempo até chegar a hora da janta pra mim ver se eu aguento chegar até lá, pelo menos. Porque eu tô muito, muito fraco. Então, bora. Uma eternidade depois... Gente, dormi duas horinhas aqui. Foi pouco tempo. Só que eu acho que foi o suficiente pra eu não conseguir aguentar até a janta. Eu vou descer lá agora. Vou mostrar pra vocês o que eu tenho de janta. E a gente... Ver se a gente continua o desafio ou não. Porque eu não tô mais aguentando ficar nem em pé. Cá está a minha janta, gente. Temos azeitonas. Isso aqui era do café da manhã, só que tá horrível. Não dá pra comer, realmente. E temos o miojo, porque eu acho que o miojo vai salvar a gente tranquilamente. Só. Ah, não. Nem ferrando, gente. Sumiu o colorante. Infelizmente, o colorante sumiu, o que significa que a gente não vai ter o miojo pra jantar, gente. Eu tô extremamente fraco. Eu não tô mais aguentando ficar em pé. Então, eu vou tentar abrir a azeitona pra ver se a gente, pelo menos, consegue comer a azeitona. Então, vamos lá, gente. Gente, eu tô sem força, você deve abrir a azeitona. Não tá... Não tá dando. Nossa, eu fiquei até mais fraco. Ai, não vai dar não, gente. Sem a azeitonas pra jantar. Eu vou tentar tomar um energético, gente, pra ver se eu consigo, pelo menos, alguma força. Mas eu não sei se esse energético é verde. Vamos testar, gente, porque senão nenhum energético eu vou ter. Então, vamos lá, gente. Me desejam sorte. Eu espero muito que isso aqui seja verde, porque senão eu tô lascado. Eu não vou ter nada pra jantar também, gente. Eu não acredito, gente. É amarelo, não é verde. Olha isso aqui. Não vou conseguir comer nada. Gente, eu tô muito fraco. Eu não tô conseguindo nem falar direito. Segurar o celular, então pior ainda. Crianças, não repito isso em casa. É péssimo ficar sem comer um dia inteiro. Ainda mais pra ele acostumado a comer regradinho que nem eu. Tipo, tá sendo horrível. Tá dando teste de vômito. Eu vou tentar levantar, gente, porque eu preciso chamar a Kathleen. Eu preciso do meu moção pra me ajudar. Pra ela me levar pro hospital, alguma coisa, gente. Porque eu tô passando mal. Eu não tô mais esquecendo de ficar em pé. Eu vou... Eu vou lá falar com ela. É sério, gente. Eu tô passando muito mal. Eu vou tentar subir pra falar com ela. Porque eu acho que eu vou precisar ir no hospital. Tá muito difícil ficar de pé. E aí, gurizada! Eu sou o Void, eu mesmo. E ó, hoje eu vou dar 24 horas. De mordomia pra você. Bom, hoje é seu dia. Todo dia é meu dia, mozinha? É, todo dia é seu dia, né, mozinha? Não tem um dia específico. Mas hoje, em específico, o que eu vou fazer? Eu vou te dar o iPad e você vai desenhar tudo o que você quiser. O que você desenhar, eu vou comprar pra você. Sério? Sério. De verdade? De verdade. Yes! A não ser que você desenhe um carro, porque aí fica meio complicado pra mim, né? Então é isso, gente. Eu vou sentar ela ali, confortável, no cantinho dela. E ela só vai ficar desenhando os negócios e eu que me viro pra sair comprando. Fechou? Eu desenho e toda hora você vai ter que ficar saindo comprando. Eu volto, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto. Bora. Então vamos pro seu cantinho. Mozinho, pode sentar aí no sofazinho mesmo, pegar a almofadinha pra você ficar bem confortável. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir lá em cima, pegar o iPad pra você, você vai desenhar a primeira coisa que você quer e eu vou sair correndo pra buscar. Tá. Vamos lá, gente. Hoje o dia vai ser um pouco difícil, porque eu vou ter que ficar saindo de carro, voltando de carro, saindo de carro, voltando de carro, mas eu vou dar 24 horas de mordomia pra ela. Eu tenho certeza disso. Aqui, gente, o iPad. Peguei a chave do carro, porque eu já sei que eu vou precisar também. O iPad dela, que inclusive tá carregado. Já peguei o iPad, vou levar lá pra ela agora e bora começar esse vídeo de uma vez. Ah, mozinho, tá aqui seu iPad, agora você pode abrir o iPad e fazer o primeiro desenho que eu vou lá comprar pra você, tá bom? Bora, mozinho, vamos ver o que você vai desenhar, vai. Nossa, mozinho, de Deus, que susto. O que é isso? É uma caixa de ovo, mozinho? Você quer ovo? Mozinho, o que é isso? Tá bom, eu vou lá, vou comprar pra você e a gente volta. Volta pra cá pra ver o que você comprou, mozinho. Não, calma aí, ó. Não acredito. Eu já sei o que é. Tá. Eu vou lá comprar e eu já volto. Tá bom. Gente, eu já sei o que ela desenhou, eu vou lá comprar pra ela agora. Gente, já encontrei. Obviamente era isso aqui que ela tava querendo desenhar, só que tá grudado, que estranho isso, meu Deus do céu. Ah, agora foi. Gente, certeza que era isso aqui que ela tava querendo desenhar. Eu ia pegar uma caixa de ovo, mas eu vou dar essa mordomia pra ela hoje e vou levar pra ela. Então eu já vou pôr aqui no carrinho e o primeiro item eu já achei. Vamos pra casa. Dois mil anos depois. Chega aí em casa, gente. Vou lá dar pra ela, porque eu tenho certeza que esse eu acertei. Se bem que eu podia ter trollado ela, né? Meu amorzinho, por acaso o que você desenhou neste tablet aqui é isso aqui? Sim! Eu sabia, 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 sabia. Eu ia te trollar, porque eu ia trazer uma caixa de ovo, que pra mim isso aqui parece mais uma caixa de ovo do que um ferro roché. Mas pelo menos eu te conheço o suficiente pra saber que não era o que você queria. Não, mas tem pintinha. Não seria um ovo com pintinha. Essas pintinhas aqui são as pintinhas do ferreiro. Tá bom, vai. Pelo menos eu acertei. Gostei dessa brincadeira. Gente, o primeiro eu consegui acertar. Agora a gente vai pro segundo desenho pra ver se eu vou conseguir comprar certinho a segunda coisa também. Então vamos lá pra ela desenhar. Ah, amorzinho, eu ainda vou te dar a chance de pegar mais uma coisa, tá bom? Então vai lá, bora. Quero ver o que você vai conseguir desenhar aí. Vamos ver, gente. Já puxou um vermelho. e... Oxi, 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 oxi. Eu sei o que a senhorita está desenhando. É isso mesmo? Sim. Tem certeza? Pode sim. Candy? Não foi em português sem inglês. Ah, entendi. Você é uma trapaceira, isso sim. Gente, acho que eu já entendi o que ela quer. Então bora comigo lá pro mercado, porque a gente vai ter que pegar o mesmo, né? Se ela desenhou, tem que pegar. Gente, é a segunda vez que eu estou vindo aqui pro mercado. Eu já estou cansado. Mas, obviamente, eu também já sei o que ela desenhou, gente. E é um dos doces preferidos dela, que é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, dentadura. Acho que era uma dentadura aquilo lá. Acho que ela ia querer uma dentadura de velho. Ainda mais agora, que os dentes dela estão quase completos. Então, eu acho que é isso aqui. Vai tipo o carrinho. Seis horas e meia depois. Gente, sem dúvidas nenhuma, era isso aqui. Eu fui lá no mercado, já peguei. Vamos entregar pra ela agora e vamos ver se realmente é isso que ela quer. Senhorita Catlin, será que por um acaso era isso aqui que você desenhou? Sim. Exato. Você só pensa em doce, né? Você vai aproveitar que eu te dei os desenhinhos pra mim comprar pra você. Sabe você comprar tudo doce? Não, é verdade. Não sou eu. É o Davizinho. Ah, tá bom. Davizinho não tem braço pra desenhar? Não, mas ele tem boca pra falar com a mamãe dele. Entendi. Não, é por telepatia, viu? Ela tá concordando comigo. Você fala com o bebê dentro da barriga, fala com o cachorro, você é o quê? Doutor Deliro. Bora, gente, eu vou dar mais um desenho pra ela, então vamos ver o que ela vai desenhar. Provavelmente ela vai querer pegar alguma coisa doce, porque pelo jeito ela vai comer doce 24 horas hoje. Ela só desenhou doce até agora. Vai, amorzinho, mais um desenho, vai. Quero ver o que você vai desenhar, mamãe. Vamos ver. Vou aproveitar a onda. Ah, tá bom. Deixa eu ver. Aí, calma. Não. Ah, ah, ah. Quero fazer bem feitinho pra não ter risco de você errar. Tá, deixa eu ver, vamos ver, então. Tá, vai ser isso. Eu não tô entendendo o que você tá fazendo, Vidoca. Vai, vai. Vai ver. Quero ver se eu desenhar, vai. Ó. Ó. Pronto, não tem erro. Sem erro, né? Não tem erro. Que estranho. Gente, tá muito claro. Tá bem claro? Sim. Fechou. Vai, eu quero isso. Tá, eu sei o que você quer. Tá, vai, vai dividindo. Vou lá, vou lá. Vai. Você tá me expulsando? Não, é porque eu quero comer rápido. Gente, quarta vez aqui no mercado e dessa vez eu fiquei um pouco confuso do porquê ela me pediu isso. Então, eu já sei que ela pediu muito doce, acho que agora ela tá querendo algo salgado e me parece que é uma coisa que eu já sei o que é. Vem comigo, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, gente, me diz se não é. Fala se não parece. Eu acho que é isso aqui que ela tá pedindo. Ou será que ela quer uma menor? Gente, consegui encontrar o que ela me pediu. Tá aqui, ó, gente. Olha isso aqui. Ha! Fala se não é. Ó, compridinho, vermelho, fininho. Eu tô certeza que é isso aqui, gente. Ela vai gostar. Vou pôr no carrinho, vou levar isso aqui, vou pra casa agora e vai ser a quinta vez que eu vou voltar nesse mercado. Gente, eu já não aguento mais se aparecer aqui. Alguns momentos depois... Ah, mozinho, ah, mozinho, ah, mozinho, ah, mozinho. Toma! Ué, o que você desenhou? Não, calma. Aí, fala se não é. Não, calma aí. Tira, tira a mãozinha. Fala se não é, ó. Gente, quatro riscos, quatro salsichas. Eu só não entendi por que isso aqui é salgado, sendo que você só tava pedindo doce. Mas toma. Não, esse daqui é aquele fino de canudo. Ah, tá, entendi, amorzinho. Desculpa. É porque, sinceramente, você fez quatro aqui, tinha quatro, né? Rosadinha e tal. Não, amor, tá errado. Eu queria doce, eu te pedi primeiro lá o fevereiro rochê. Infelizmente, o que tem é isso aqui. Depois eu te pedi a dentar... Ai, ó, a loba quer o negócio. Gente, ela falou que não era o que ela pediu, então foi o meu primeiro erro. Agora, vamos ver o que vai ser a próxima coisa que ela vai desenhar, porque eu não posso errar, gente. Eu não posso ter erro nesse vídeo. Morzinho, se foi um erro isso aqui, então deixa eu desenhar outra coisa, vai. Tá. Quero ver se você vai desenhar certinho, vamos ver. Aham, tá bom. Ah, esse é diferente do outro, entendeu? Tipo assim, antes eu não entendi, agora esse aqui eu já entendi o que você quer. Entendeu? Eu entendi 100% do que você quer. Então vai. Gente, ela falou que eu errei o último e ela desenhou mais ou menos a mesma coisa. Então, tipo assim, eu não vou cair no mesmo erro duas vezes, né? Obviamente, dessa vez eu vou acertar, porque eu já sei o que ela quer. Aqui, gente, certeza que é isso aqui. Vai falar que não tá igual. É igual, é a mesma coisa, gente. Eu vou levar, dessa vez eu vou acertar, pelo amor de Deus. Uma eternidade depois... Minha paixão! Pode voltar. Tá aqui. Toma. Desista. Por quê? Que que é isso? Olha aqui. Tem. É um cilindro, certo? Cumprido. E da mesma cor. É o mesmo tom de cor. E aí tem essas laterazinhas aqui, ó. Não era isso que você queria? Você já viu um fine vermelho? Já. Então! Ô, mozinho, eu falei quando você errou na salsicha, aí eu fui e falei, vou desenhar outro. Mas olha só. Mais vermelho e tudo. Isso aqui é laranja, viu? Na salsicha vinha quatro. A salsicha tem quatro. Nesse aqui você desenhou um e esse aqui é só um, mozinho. No fine vem bem mais. Ótimo. Meu amor, minha paixão, minha vida. Eu sei que você ficou brava pelo último negocinho que eu peguei, então eu vou te dar outro desenho, não pode ser? Tá. Então você vai poder desenhar mais uma vez. Ui, eu já sei. Vai, mozinho. Mais uma vez você pode desenhar pra ver se você vai conseguir certinho a coisinha que você quer. Hum. Hum. Esse é fácil, vai. Esse é fácil. Esse aqui uma criança de quatro anos acerta. Se você não acertar... Com certeza, mozinho, relaxa. Eu tenho... Opa, não vou falar a minha idade, não. Mas tá bom, mozinho, toca aqui. Você dorme na sala. Dessa vez eu vou acertar. Se eu errar, eu dormo na sala? Sim. Não vou. Terceira vez no mercado, gente. E olha lá onde eu tô de novo, na área de doces, obviamente, né? Porque a menina só sabe desenhar doce. Ela aproveitou que ela vai ter um dia de mordomia pra comer todos os doces que ela vai comer na semana inteira, só no dia de hoje. Aqui, gente. Ela também gosta muito desse tipo de pirulito, então eu vou levar pra ela. Porque, obviamente, ela desenhou isso aqui. Doze segundos depois... Amorzinho! Dessa vez eu não vou te decepcionar. Hum. Toma! Ah! Deu certo, gente! Nossa, igualzinho. Nossa, ficou bem igual mesmo. Caraca, como você sabia o que você queria e o que eu ia comprar? Ah, talvez porque eu já tenha visto e tudo e eu fiquei com vontadezinha, mas a minha mãe não deixou levar. Ah, isso é só vai brigar comigo. Aí eu tô na minha. Tô perdoada agora? Depende. Se você acertar o próximo, sim. Desenha, então. Não quer dizer que você vai desenhar alguma coisa pra tomar? Já te deu uma dica, hein? Se errar... Eita, meu Deus do céu! Deixa eu ver, gente. Vamos ver se vai conseguir. Ah, tá. Legal. Aham. Você acha que dessa vez eu vou acertar? Vai. Então vamos cá. Acertou. Gente, mais uma vez eu tô aqui no mercado. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vim e voltei daqui. E dessa vez eu tenho certeza que o que ela desenhou foi isso aqui. Porque eu não sei o porquê, na verdade. Porque eu achei meio aleatório. Mas eu acho que é isso aqui. Aqui, gente. Leite. Tenho certeza que foi o que ela me pediu. Leite. Eu errei da última vez, mas dessa vez eu tenho certeza que eu vou acertar. Gente, é impossível. Tenho certeza que ela desenhou isso aqui. Vocês também têm, não têm? Gente, já botei no carrinho aqui e vamos pra casa. Mais uma vez, né? Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Fala sério, né, gente? Se não fala que eu sou um gênio, tá mentindo. Porque é óbvio que ela queria isso aqui. Leitinho. Ah, não. Não era isso? Você acha que leite combina com tudo isso aqui que você me deu? Mas foi o que você desenhou. Não, não foi isso que eu desenhei. O que é isso aqui? Uma caixa de suco. Branca? É, uai. O suco é branco? Não. Calma. Então quem errou? Ah! Então é aquela caixinha de suco de uva que você queria. Isso é vermelho, mozinho! Tá bom, gente. Eu vou dar mais uma chance pra ela. Eu acho que vai ser a última, porque sinceramente não tá dando mais, gente. Eu erro o tempo todo. Vai, mozinho. Mais uma chance pra você. Desenha aí. Eu quero saber se vai... Deixa a loba desenhar, porque eu acho que ela vai conseguir, né, loba? Eu vou conseguir. Vamos ver o que é isso que você vai desenhar. Ok, marronzinho com... Já sei. Já sei. Faça isso aí. Mas eu não quero que eu termine? Ah, tá. Não, termina. Termina. Vai que é outra coisa, então. Deixa eu ver... Dupla camada. Dupla camada. Entendeu? Entendi. Perfeitamente. Então vai. Vou buscar. Gente, como é o último objeto, então eu não posso errar. Eu vou lá buscar e tenho certeza que eu sei o que é o certo. Pra ser sincero, eu nem sei mais o porquê que eu dei essa ideia de vídeo, gente. Eu acho que já é a nona vez que eu tô indo e voltando do mercado. Mas dessa vez eu não vou errar, porque da última vez eu consegui errar também. Eu errei duas vezes consecutivas. Dessa vez eu não posso errar. E eu tenho certeza que ela desenhou foi isso aqui, gente. Era meio quadradinho, tinha líquido. Vai falar que não parece. Tá igualzinho. Eu vou levar pra ela. Impossível que eu vou errar três vezes seguidas, né? Então pronto. O bolacha tá no carrinho. O biscoito tá no carrinho, na verdade, né? Vamos pra casa, gente. Agora eu acho que eu vou aceitar. Gente, cheguei em casa. Eu já tô aqui com a bolachinha. Eu tenho certeza que foi isso que ela pediu. Vou lá entregar pra ela e vamos ver se eu acertei dessa vez, né? Só que se eu não acertei também, chega. Eu não quero mais fazer isso, não. Meu amor, minha paixão, minha vida. Olha só o que eu trouxe pra você. Ah, disse que não tá igual, ó. Eita. Eu? Ah, botou! Fala se não tá igual, mozinho, ó. Igualzinho, igualzinho. Tem creme em duas camadas. E disse que era um misto com queijo. Ah, isso daqui é... Sabe quando você põe um misto na misteira e fica aquela zondinha? Aí era zondinha, olha, do misto. Mas não tem como comprar misto. Tem só como fazer. Mas você falou que eu podia desenhar tudo que eu queria. Eu queria um misto. Tá, deixa eu ver o que tô errado. Mas, sinceramente, mozinho, pra mim já chega. Eu cansei dessa brincadeira. Você já ganhou doce. Você ganhou bolachinha. Você ganhou chocolate. Você já ganhou leite também. Ganhou chachichinha. Ganhou várias coisas, mozinho. Então, acho que o vídeo tá bom pra você andar. Não, você não acertou quase nada. Desculpa, mozinho. Não, não fica barba. Gente, esse foi o vídeo. Eu não consegui acertar muito as coisas da Cat. Até porque ela não desenhou muito bem. Então, não ficou claro na minha cabeça. Eu desenho bem sim. Desenho muito bem, amor. Desculpa. Então, esse foi o vídeo, gente. Muito obrigado por assistir até o final. Deixa seu like aqui nesse videozinho. Se inscreve no canal. E um beijo pra vocês. Você me jogou um macarrão? Já é, Trisada. Começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é dia de agradar a Cat. O que eu vou fazer? Eu vou passar 24 horas falando sim pra ela. Esse vídeo pode sair um pouco caro? Claro que pode. Até porque eu acho que ela vai querer pegar muita coisa. Só que, normalmente, eu já mimo ela pra caramba. Então, eu acho que também não vai sair muito do meu controle. A gente vai dar uma passeadinha no shopping. Vai ficar em casa também. Vão ser várias, várias situações em que ela vai perguntar as coisas. E eu vou ter que falar sim. Literalmente pra tudo. E vamos ver qual vai ser a reação dela. Eu acho que ela vai gostar muito. Então, o dia vai começar a partir de agora. Vamos lá, gente. Bora. Bom dia, amorzinho. Bom dia, amorzinho. Você curtou? Por que você tá com vozinha de teçada? É que eu tô com fominha. Fominha? Sim. Então, o que tem que fazer? Uh, eu quero café da manhã na cama. Café da manhã na cama? Sim. E você tem que falar sim? Eu não posso falar, não. Ainda não. Eu ainda tenho tempo. Mas... Não, amorzinho. Eu já faço café na cama pra você, amorzinho. Tá, então eu quero café na cama junto com massagem. Tá me devendo uma massagem. Sim, né, amorzinho? Vamos lá, gente. Tem que arrumar um café e fazer uma massagem. Eu te amo, meu amorzinho. Vai, amorzinho. Ela me acordou mais cedo que nunca. Eu sou pra fazer café na cama pra ela. E eu não posso falar, não. Então eu falei sim. Vem aqui embaixo, né? E vamos fazer esse café. Já tô preparando aqui pra ela, gente. Leitinho com tóxido que ela gosta de tomar de manhã. Ela também gosta de mistinho. Então eu vou pôr no micro-ondas pra esquentar. Pra ficar quentinho. Pra ficar bem gostoso pra ela. E aí depois eu já vou fazer o mistinho pra ela comer. Ela melece. Não vou nem reclamar de fazer pra ela. E toda manhã é assim, gente. Toda manhã eu venho aqui embaixo. Faço um leitinho quentinho. Faço um mistinho pra ela. E ela toma o cafezinho dela lá na cama, gente. Toda manhãzinha. E cara está, gente. Tá pronto o mistinho. Tá pronto o leitinho dela. Agora eu vou levar ela lá pra cima pra ela comer na caminha. Deitadinha, gente. Ai, como eu gosto de me amar. Minha peixe já. Aí, ó, gente. Depois que você entra aí o cafezinho, aí acabou, né? Não precisa de mais nada, né? Sim, agora eu tô feliz. Só que eu tô faltando uma coisinha. O quê? Tem que apertar o pezinho. Apertar o pezinho? Sim. Ah, tá bom. Então eu tomo café aqui e depois eu vou apertar o pezinho. Depois? Comito. Tá bom. Gente, o calor tá muito grande. Tá eu e o mozinho aqui no quarto. Só vivendo na baixa de ar-condicionado, porque o calor tá gigantesco. Tá, tipo, te matar. Tá derretendo. Não tá aguentando mais. Aqui tá doendo. Onde tá doendo? Tá ficando sem espaço. Oh, meu Deus. E eu quero chocolate. Quer chocolate? Eu quero ferreiro. E essa pecocinha que desceu aí? É que eu tô com vontade. E o que eu tenho que falar? Sim. Então eu falo... Peraí, eu vou poder comer junto? Eu posso pensar no seu caso. Isso não tava no combinado. Sim. Gente, é minha soja. Tipo assim, eu sempre deixo preparado sempre um estoque de chocolates aqui, entendeu? Então, é isso aqui que você quer? Não. Ah, tá bom. Então, deixa eu ver. É isso aqui que você quer? Não. Ah, deixa eu ver então. É isso aqui? Mozinho, é o ferreiro. O que você quer? Ferreiro. Ai, meu Deus do céu. Então não é esse aqui? Não é esse aqui, gente? Calma aí, gente. Tive um contratempo aqui. Peraí. Meu Deus do céu. Será que acabou o ferreiro, gente? Se acabou o ferreiro, lascou. Porque eu vou ter que sair de casa nesse calor pra buscar. Deixa eu ver. Acho que tá aqui na... Não, não tá não. Aqui... Ah, te achei. Toma, Mozinho. O que foi? Mozinho. O que foi? Esse ferreiro já era meu. Esse não tá na regra do jogo, não. Você pediu chocolate ferreiro. Eu te dei chocolate ferreiro. Não sei se valeu, gente. Comenta aí se valeu ele pegar um ferreiro que já era meu pra me dar. Tudo bem que ele já tinha me dado esse ferreiro, mas... Valeu. Valeu sim, gente. Comenta aqui no vídeo se valeu ou não. Meu amorzinho, minha vida acabou de almoçar. E agora, princesa? Eu tô com muita vontadezinha de uma coisa. E aí, como o Davizinho tá nascendo e daqui a pouco eu não vou poder mais ter desejo de grávida, eu queria aproveitar e pedir. Eu quero um petigato. Ah, mentira. Sim. Acontece que o seu mozinho já estava prevendo isso e ele foi no mercado e comprou petigato pra você. Mas agora eu tenho que fazer. Eu tinha esquecido dessa parte. Ah, você vai fazer porque você tem que dizer sim pra mim. Eu quero petigato. Ué? Fala a palavrinha mágica. Qual a palavrinha mágica, mozinho? Achei. Sim. Eu quero petigatão. Vou esperar. Achei. Ah, eu vou fazer. Pera aí. Gente, meu mozinho quer petigato, então eu já vou abrir o freezer aqui, que eu já tinha comprado pra ela, porque ela normalmente sempre pede um petigatozinho. Então eu já comprei, agora é só preparar. Eu sou péssimo preparando petigato. Nunca preparei na minha vida, mas vamos ver se vai ficar bom. Agora é tipo uma prova masterchef, né, meu mozinho? Vai, valendo. Você tem 20 minutos pra fazer o petigato. Ó, meu... 20 minutos, mozinho? Na caixa tá dizendo que em 13 minutos tá pronto. Então você tem 10 minutos pra fazer o petigato. Mas é 3 minutos. É 3? Não, é mais que é um empratamento. Você só vai me dar o petigato. Faz sentido. Vai? Ó, meu Deus, 10 minutos. Botei o petigato no forno, gente, tá pronto. Agora eu vou entregar pro meu mozinho pra ver se ela vai ficar feliz porque ela pediu e já tinha aqui, então acho que ela acaba isso e acho que ela vai gostar e acho que é isso. Vamos lá, gente. Ela tá lá na sala, então eu vou levar lá pro meu mozinho e eu espero que ela coma tudinho e fique muito bem. Só não pode esquecer da colher, né, com o garfinho, uma colherzinha, assim, como é que meu mozinho vai comer se colher? Agora sim, gente, para levar o pratinho pra... Ah, toma! Hum, obrigada. Dá pra te chiquetuzinho. Mas não tem sorvetinho? Ah, ah, não. Quer que eu vá comprar um sorvetinho? Ah, mas aí até lá vai esfiar. Então não precisa? Precisava. Eu acho que tem essa aí. Ah, vou pegar açaí. É que é quente com frio. Atendeu? É tipo o Jacão, sabe? Mas esse chefe, ele trouxe o petit gator aí, ele trouxe o bolinho congelado. Só o quente não funciona, mozinho. Ah, sim. Vou pegar, mozinho. Peraí. Tô começando a achar aqui, meu namorado é fã com o Jacão, porque é o menino que entende o petit gator. Gente, por sorte, ainda tinha um açaizinho aqui, então vou pôr um açaizinho pra ela comer junto com o petit gatorzinho. Açaí servidinho, gente. Ela falou que era pra pôr pouco, então eu fui lá e pôr um pouquinho aqui no pratinho, que era só o suficiente pra ela comer com o petit gatorzinho. Furei minha mão, porque eu fui pegar com o garfo e aí furou o negocinho aqui e atravessou e pegou minha mão. Agora sim, gente. Vamos lá levar pra ela. O garfo caiu no chão, vou ter que pegar outro garfo. Ah, toma. Hum, obrigada. A tem açaizinha, a tem gafinho. Gente, eu nunca comi petit gator com açaí. Vê se fica bom. Não, eu descobri pela primeira vez. Hum. São duas coisas muito fortes, mas que combinam junto. Ai, essa tá masterchef. Ai, gente, eu gosto de masterchef. Muito. Tá bom, povado. A gente vai pro shopping, porque a gente vai lá dar uma olhada em algumas coisinhas. Tá bom ter que ir pro shopping? Não, mas bora. Então come aí, que daqui a pouco você vai se arrumar pra gente ir pro shopping. E é isso, gente. A gente se encontra lá no shopping em 4, 3, 2, 1. Vai. Vai passar agora aquele algum tempo depois, sabe? E aí aparece a gente no shopping. Entendeu? Mozinho, tá de boa? Não quer nada por enquanto? Tá tranquilo? Não, na verdade eu quero. Não, você não quer nada, né? Não, eu quero. O que você quer? Eu quero um anel. Mas tem que ser aqui? Sim. É dizendo sim pra mim no que eu quiser. E eu quero um anel. Por favor, mozinho. Sim, né? Eu não posso dizer não? Pois é. Vamos. E aí o mozinho vai escolher? Sim, ela vai ser legal. Mas você vai ser legal comigo, né? Você não vai pegar muito cara. Acho que sim. Se não, eu pego um berloque. Eu vou pensar. Mas aí você tem que dizer sim. Se mesmo que for cara? É, o vídeo não é sim. Ah, legal. Pode ser então, mozinha. Escolhe que a gente vê qual que você vai pegar. Pode ser? Mas eu te amo. Eu também te amo. Obrigada. Pronto? Satisfeita? Ah, não sei. Eu acho que eu quero mais alguma coisa. Tipo... Vou pensar. Algo te comer? Não sei. Você tá me perguntando? Se eu me perguntar, eu vou falar não. Você tem que falar sim. Ah, é verdade. Tá. Então sim. Algo te comer, mozinha. Então vamos pensar. Algo te comer. Adivinha o que eu quero comer? Ah... Sim? Sim. Sim. Uma eternidade depois. É, gente. Não teve jeito. Ela queria comer. Veio... Falou que queria becar. A gente tá no becar agora. Já pediu o lanche dela. Tá satisfeita? Não. Não chegou. Ah, é. Eu que tenho que falar sim, né? Se ela falar sim agora, ia ser maravilhoso. O que você falou aí? Mozinho, eu posso escolher tudo o que eu quiser, né? É. Eu quero essa pantufa. Quanto tá essa pantufa, mozinho? Tá na promoção. Quanto? Sem. Se... Se... Sem reais uma pantufa? Se eu pedir mais uma coisa, eu vou dar uma sentada em alguém. Do nada surgiu uma agressão, truto. É isso aí mesmo. É sobre isso. Tem que dizer sim pra tudo o que eu pedir. Eu quero a pantufa. Por favor, mozinho. De onde que você tirou isso? Sim, mozinho. Obrigado. Sim. Ai, Jesus amado. Agora eu tô lascado. Se eu tiver que dizer sim pra ela, ela vai levar essa loja toda. Amanhã. E cá estamos, gente. Chegamos em casa de novo. A Cat, ela não tá muito bem. Ela tá, tipo, no finalzinho da gestação. Literalmente, o Davizinho tá quase chegando. E tá ficando bem difícil pra ela andar no shopping, gravar. Fica bem pesado pra ela, querendo ou não, porque o Davizinho tá, tipo, literalmente chegando já. Então, esse foi o vídeo, gente. Eu vou deixando por aqui. Foi um vídeo um pouco mais simples, um pouco mais... Num ritmo menor do que a gente vinha tendo. Só que os próximos vídeos vão ser, literalmente, de matar. Não, literalmente não, gente. Mas vai ser incrível, eu prometo. Então é isso, gente. Deixa um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Manda pro amiguinho. Um beijo no coração de vocês. E é nóis. Valeu. E aí, gurizada? Como é que vocês estão, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui com a Emelie Vicks. Tô aqui também com o amor da minha vida. A Kathleen North. Agora tá de cabelinho pintado. Tá maravilhosa. Tá linda. Tá mulher marinha desse mundão todo. E eu postei a caixinha de perguntar no meu Instagram, falando que ia responder as perguntas de vocês. E cá, espero eu poder dar os conselhos. Pode ir para, velho. Pode ir para. Não me chamam pro vídeo. Não conversam comigo. Não me ajudam. Não, pode ir para. Isso aí mesmo. Alguém avisei ele que a cabeça dele tava cortada aqui. Tá acabando aqui, ó. Bora, gente. Vamos pra primeira perguntinha. A primeira coisa que vocês mandaram na caixa de perguntas foi... Vai, a Kathleen não poderia ter pintado o cabelo. É perigoso. Faz mal pra ela, pro bebê. E o cabelo dela, minha, mas caiu tudo. O que caiu? Não sei. A pessoa falou que caiu tudo. O CBL de minha, mas... A amiga dela perdeu o cabelo porque pintou. Foi isso que eu entendi. Mas eu não pintei o cabelo, gente. Então, gente. O que faz mal pro bebê é você descolorir seu cabelo. Que aí tem química e tal. A Kathleen, ela não descoloriu o cabelo. Ela só pegou o cabelo que ela já tinha e botou tinta. E a tinta ainda era vegana. Então tá tudo tranquilo. Não, ela pegou de outra pessoa. Ela colocou meu cabelo assim, pôs no dela. E é isso, gente. E esse foi o transplante de cabelo rosa. Segunda pergunta e agora o primeiro conselho. Vamos lá. Ah, tem um menino que gosta de mim, só que eu não gosto dele. Eu gosto do amigo dele. E agora? Pega o amigo dele. É que tem um menino que gosta dela, só que ela gosta do amigo do menino. Ah, o outro menino vai ser... Gado, moço. É verdade. Pega os dois. Um no final de semana, o outro no final de semana. É, mãe. É isso, meu irmão. Próxima. Eu acho que você tem que escolher um, investir nele e se comprometer com ele pra vocês criarem um relacionamento sério. Próxima pergunta, segundo conselho, gente. Conselho pra mim que estou fora do país e só pra ir se ir embora. Tenho muita saudade. Ai, gente. Que perregui chique. Eu tô nos Estados Unidos, eu tô indo embora. Olha como ela viu que tá passando mal, velho. Tadinha dele. Uai, volta. Ai, meu. É só voltar, velho. É só voltar agora. Volta. Acabou? É, volta. É só voltar. É. Será que ela sabe voltar? Eu ia sofrer pleno em Paris. O que que parou? Os cachorros quebraram o tripé. Eu não quero esse vídeo mais. Gente, os cachorros literalmente quebraram o tripé. Eles atropelaram. Quebrou mesmo? Atropelaram o tripé. Quebrou? Quebrou. Literalmente quebrou. Mano, os cachorros atropelaram o bagulho. Eles acabaram com o tripé, gente. Pelo amor de Deus. Aí, gente. Pra falar que eu não fiz nada, eu arrumei pra eles aqui. Eu sou muito legal. Boazinho! Obrigada, gente. Agora eu vou pegar pra mim. Você acha que isso aqui funciona como bumerangue, verdade? Não, meu amor. Isso aí não funciona como bumerangue. Mas é, por exemplo, é um bumerangue. Mas o formato não é um bumerangue. Olha, gente. A gente vai ver se isso aqui realmente é um bumerangue. Não. Nossa, gente. Eu não acredito. Vamos lá, gente. Próxima pergunta. Boazinho, o que eu faço pra parar de pensar na ex? Pegar outra pessoa. Como assim? Parar de pensar na ex? Eu não sei. Nunca te vi ex. Eu sei lá. Já que é verdade. Eu nunca te vi ex. O meu primeiro beijo foi o primeiro namorado. Nunca beijei nem outra boca. Olha lá. Verdade. É. Vou só aqui. É um azar também, né? Qual deles? Gente, pra mim, a partir do momento que terminou, virou ex. Acabou. É isso. Não volta, Pai. É isso. Então eu já fui ex do meu namorado há 15 vezes. É verdade. Gente, pra mim, se deu errado é porque não é pra dar certo. Deixa o ex ir embora. Pelo amor de Deus. Esquece. Vai pro próximo, fio. Deu errado. Ou chuta o balde e busca de novo. Não faz isso, velho. Na moral. Terminou. Terminou. Que bom. Que bom, né, Void? Que bom, né, Vozinha? Terminou. Você também tem ex, tá bom? Estamos gravando dois vídeos ao mesmo tempo. O vídeo que tiver mais vai a pessoa pular na piscina. Aí, gente, se eu atrapalhar o vídeo, desculpa, tá? Próxima pergunta. Void, o que eu faço pra te conquistar? Seja eu. Solte puls com os aromas diferentes. Não, não faço isso. O cheirinho da minha irmã atrai várias pessoas diferentes. Porque ela não cheira bem e todo mundo fica em cima dela. Mas o que essa menina tem? É sério. É os hormônios da gravidez. Sei lá, os hormônios dela. Sei lá. Foi muita informação, gente. E pra vocês que tentaram ter o meu mozinho, vou ter que me engolir. Não, espera na fila, não. Tem porra de fila mais não, truta. Acabou a fila, Fih. Eu fui o primeiro e eu sou o último da fila. Acabou. E é isso. Você não foi o primeiro da fila. Mas é o último. Eu sou o último da fila, entendeu? Acabou. Chegou a minha vez? Teve a minha vez de mais ninguém, entendeu? Então... Esse pessoal todo que tentou ficar com o meu mozão, gente, vou ter que me engolir. Tamo junto a nós. Beijo pra vocês. Você não falou isso? Eu tô chocada. Deixa da edição. Gente, eu não vindo vocês fazerem leitura na Bial e descobrir o nome que ele falou. Próxima pergunta. Gosto da mesma menina que meu amigo. O que eu faço? Quem chega é o primeiro ganho. É. É Fih, Tissou. Primeiro, ela pode é pôr. E você? Qual que é o seu conselho? É. Gosto da mesma menina que meu amigo. O que eu faço? O que você faz, Void? Beleza. Jason, pelo amor de Deus. Tem tanta menina no mundo, Jason? Você vai gostar do seu amigo, Jason? Nossa, tipo, falou. Tem todo menino no mundo, então se você não quiser, ele pegou. Se um amigo meu gostasse dela, obviamente, eu tinha furado o olho. Só que... Mas você não precisa, Jason. Pega outra menina. Próxima pergunta é do Otávio. Otávio. Como eu posso roubar um banco sem ser descoberto? Eu roubo um banco. Assiste lá a Casa de Papel, que eles dão todas as dicas direitinho. Manda, faz o seguinte. Entra como se nada estivesse acontecendo. Esse daqui é Bial que o dedão? Por que quer dizer que você vai mandar o seu marido? É do mesmo tamanho. Ah, então os dois vão mandar igual. Quer dizer que você vai mandar em mim? Olha, o meu é maior. Quer dizer que você vai mandar em mim? Não, é do mesmo tamanho. É do mesmo tamanho. Ela já manda. Próxima pergunta. Ana Lu, por que existe doença no mundo? É porque senão ia viver várias pessoas durante muito tempo, aí ia não ter mais espaço no mundo para as outras pessoas da série. É isso? É, tem que ter. Ah, eu acho que muito celular. Esses jovens de hoje em dia... Eu acho que é culpa do Discord. As pessoas vêm usando o Discord. Não, mas eu sei que tem... Você apoia usuários do Discord? O que é isso? Você vai deixar o seu filho usar Discord? Ai, não. E H2O? H2O, você quer água. Próxima pergunta. Se eu gosto de um amigo, o que eu faço? Fica com ele. É, sei lá. Gente, primeiramente você descobre se ele gosta de você também. Não, foda-se. Você lasca o vejão. Se eu gosto de você, você vai ficar comigo sim. É, você não tem escolha, passa. Você não tem que deixar escolha para a pessoa, entendeu? Só tem uma opção. Ou fica comigo, ou eu fico com você, ou a gente fica junto. E é isso. E é isso? Foi assim que funcionou aqui. Próxima pergunta. Peguei uma briga na escola porque minha amiga xingou... Porque uma menina xingou a minha amiga. Fiz certo, Beatriz. Não, cada um com seus problemas. Se sua amiga brigou, ela que brigue com o resto. Eu não tenho que se comprometer nisso, não. Pois eu já briguei com pessoas e me dei muito mal. Eu acho que cada um com seus problemas. Beatriz, primeiramente, Beatriz. Pegou a briga porque a menina xingou sua amiga? Um motivo pequenininho para pegar a briga? Pelo amor de Deus. Às vezes sua amiga merecia ser xingada. Você pegou a história? Você pegou os dois lados, o contexto da história? Ah, tem que pegar na escola. Primeiro você analisa, Beatriz. Depois você vê se vale a pena o estresse. Às vezes é melhor ter paz do que a razão. Ô, Void, é uma briga de escola, não é uma coisa de detetive não. Tem que buscar! O Void vai falar, coloca na parede, as costas, analisa o caso. Próxima pergunta. Denifer, você é corno? Eu não botei chifre no chifre não. Eu sou corno? Não. Não tem outra pessoa? Não. Não tá decidido entre duas pessoas? Não, se eu tivesse indeciso eu estaria com a segunda, porque se a primeira fosse boa eu não teria a segunda. Uou! Que excelente filósofa 2023! Então sou eu. Lógico. Beijo. Te amo. Próxima pergunta. Como conquistar o seu crush? Sheila. Pergunta se você é tipo pão. Eu prefiro sonho. Gente, essa aqui é muito boa. Próxima pergunta. Isabelle, tem vários velhos e velhas me querendo. O que eu faço? Ô, velho, isso daí é o problema da vida que todo mundo queria ser. Tem um velho da loja? Tem um velho da loja? É. Lógico que não. Eu não conseguiria. Mesmo que eu estivesse solteiro, não gostando de ninguém, eu não conseguiria. Puxa a ficha dos velhos aí. Se tiver uns cacifes, pô, quando der, filha. Vai pra cima. Próxima pergunta. Tayane, Void, minha amiga gosta de um menino e o menino gosta dela também. O que ela faz? Tá fácil. Gente? Meio caminho andado? Hello! Lasca um beijo na boca do menino, pelo amor de Deus. Gente, não pode ter que orar antes pra ver se Deus aprova o relacionamento de vocês. Eu também fui assim, meu irmão, mas eu falei assim, Deus, você aprova, velicinho? É esse tipo de conselho que você vai dar pro Davizinho? Não, Davizinho é diferente, entendeu? Davizinho, eu já falei como é que ele tem que fazer. Vim na escola, vou chegar, vou buscar ele na escola. Aí eu falo assim, Davi, você já contou pra todo mundo que você é sobrinho da Emily? Aí todo mundo, todas as menininhas, ai, sobrinho da Emily, não sei o que lá, vai ficar interessado nele. Aí ele vai entrar no carro e vai falar assim, ó, filho, tá vendo todas as meninas que levantaram a mão falando que conhecem a Emily? Você não pega nenhuma delas, porque são todos interessantes. Davi, pede conselho a tia Poteta. Próxima pergunta, gente, pelo amor de Deus. Ô, ô, Bia, nossa, o nome é Bia Emily, que coincidência, hein? Bia Emily, meu namorado fica saindo com um monte de meninas e ainda fala que é verdade e diz que não gosta delas, o que eu faço? Eu não saio com amigos porque eu não tenho. E o Léo também não tem, a gente não tem amigos. Mas eu também não tenho amigos. Isso. Meu amigo é o Léo. Mas o Léo não é seu amigo. Então eu não tenho amigos. É. É isso. E minha melhor amiga é meu mozão. Tá vendo, sai junto. Pra você que tem esse problema, filha, faça a mesma coisa. Se ele quiser ficar incomodado é porque tem alguma coisa aí. Chega. Homem casado não pode ter amigo solteiro. No começo de ideia. Amor. E só me opriam com ele. Eu ainda vou sair com uma amiga minha, tá? E a avó? Que bom, amor. Vamos continuar. É, gente. Póxima pergunta é da Alicia Carolina. Floyd, eu gosto de um menino, mas ele não gosta de mim. Ele gosta de outra menina. O que eu faço? Supera. Sobe com outra menina. Pega a outra menina. Pega a menina que lhe gosta. Próxima pergunta, gente. Minha amiga falou pra mim ficar com um menino. Pra ela. Porque ela não queria... Nossa, meu Deus. Minha amiga falou pra ficar com um menino pra ela. Porque ela não queria. Ela começou a gostar de mim e não quer namorar. Ela começou a gostar da amiga? É. E falou pra ficar com um menino que ela gostava? Sim, menina. Gente, que rolê. Que rolê. Que rolê. Que isso, gente. É isso, cara. Faz o seguinte. Maturidade. Monta um trisal e faz uma série. É it. Pega a história de vocês. Exato. É it. Pega a história de vocês e faz uma série. Vocês vão ganhar dinheiro e os três vão se amar. Pronto. Você ainda ganha dinheiro. Mas você tem que escolher um. Só os três pra série. Se escolher um, você vai lá e dá uma pílula pra cá. Pílula de quem? Eu escolhi a pílula errada e aí você faz uma série do mesmo jeito. Nossa, que picada. Aí, filha. Já mandei o passe. Como eu fico com um boy que gosta de vôlei e rap? Como assim? Eu acho que ela tá no filme da Barbie, tá ligado? Tem o Ken. O Ken jogador de vôlei e disputa rap. Maria Eduarda. Como encontra vocês? Gente, então. Eu vou deixar... Eu vou deixar o arroba aqui pra você encontrar a Emily. Aqui pra encontrar meu mozão, entendeu? E aqui pra me encontrar, gente. Não é pra deixar. Não é pra encontrar meu namorado. Então fala o nosso endereço. Número 40, rua Pepino Grosso. Tu, Anny. Perdi minha maior amizade. O que eu faço? Não era amigo de verdade. Gente, vocês tão magoados com amizades, viu? A Maria mandou uma pergunta que é pra mim e pra Cat. Quer ter um filho com a Cat tirando da vizinha? Sim. Sim, gente. A gente quer ter uma menininha. A Ayla. Daqui a dois anos. Eles querem ter uma menina e o nome vai ser Ayla. Mas eu tenho certeza que vai vir menino de novo. E eu morri muito. Vai vir não? E a Ayla ainda vai vir com mulher de cada cor, que nem eu. Estão assaltando a casa. É o menino que perguntou o banco. É o menino que perguntou como é que assalta um banco. Ele tá faltando a nossa casa. E o endereço, o endereço. Nossa, ele fez um fake pra pedir o endereço. E pediu pra gente explicar como é que rouba um banco pra conseguir assaltar a nossa casa. Eu queria ter poderes. Que nem a H da Issa me deixaria isso. Conselho pra minha amiga que só arranja gente que não presta. Lê. Dá conselhos, minha irmã. Por quê? Gente, eu só arrumava... Agora eu arrumava um que presta. Vai trabalhar na polícia, porque aí tu começa a... Você namora as pessoas. Aí você prende. Pronto. Mais prático. Saqueira. Gente, como trair meus três namorados. Então, amigo, se você tem três namorados, tecnicamente você já tá fazendo isso. Vai. Selecionamento A4. Sim, tem gente que tem relacionamento aberto. É, não tem ideia do não. O nosso não é aberto, tá? Só pra deixar claro. Eu acho bom. O meu amorzinho é, né, amor? Hã? Vocês têm relacionamento aberto? Vocês dois e Deus, né? A Angélica mandou. Void, ele não me quer mais. O que eu faço? Se ele não te quer mais... Se ele não te quer mais... Não, obviamente. Se ele não te quer mais... Tipo assim... Gente, pelo amor de Deus, né? Não dê esse gostinho pra ele, não. Fala que você que não quer... Antes que ele falar que não quer ele, que você não quer ele, que antes dele falar que não te quer. Como agradar o menino, Void? Como conquista o menino? Ah, muito fácil. Explica aí, Void. Como é que você fez pra te conquistar? Vai, Void. Queremos saber. É porque ela é ela, né, gente? Joga o cabelo, bota assim, dá aquela olhada, aquela piscadinha. O que eu faço quando estou tendo crise de ansiedade e não sei me controlar? Desconta do seu namorado. Pode seguir essa dica. Procura algo que te acalme, que te deixe em paz. Tem alguém próximo que goste muito de você pra poder dividir o que você tá sentindo. Às vezes, por pra fora, alivie um pouco. Basicamente é isso. Como eu faço pra ganhar dinheiro com a internet? Isso, gente, a minha irmã pode ajudar vocês. Vai, minha irmã, faz a sua publicidade. Dá-me no Instagram da Agência VK. Gente, a minha irmã tem uma agência que se chama Agência VK. E ela, como fala, assessoria, assessora, influências que querem crescer nesse rumo. Ou seja, tem várias pessoas que já contrataram a minha irmã e estão crescendo na internet. E ela ajuda o Void também, deu dicas pra ele. E já tá com 500 mil inscritos no YouTube em menos de dois meses, né? Em menos de dois meses, 500 mil seguidores, gente. E é isso, minha irmã ajuda. Então chama aqui, ó, na Agência VK ou... Desse arrubinho aqui. É, na Agência VK mesmo, é isso. Ela é meu assessor também. Gente, ela é ótima. Então se você pretende ou quer ser uma influência de sucesso, que ganha dinheiro com a internet também... E ela que cuida de todos os meus vídeos e todas essas coisas. Já chama lá na agência e pronto, é isso. Estamos juntos, é nóis. Eu tenho medo de levar um fora. O que eu faço? Não chegue ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Gente, esse foi o vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o like aqui no videozinho, manda pra todos os seus amigos. Se você gosta da Emily, manda pra todos os seus amigos. Porque se você não gosta, a gente manda pros seus inimigos. Agora eu vou subir. Oh meu Deus, pra onde ela foi? Eu tô ganhando a prova. E aí, gurizada? Qualquer dia eu vou pensar que eu tô morrendo nessa casa. No vídeo de hoje eu vou fazer algo extremamente... Ih, eu esqueci a palavra. Calma, calma, calma. Segura aí, segura aí o coração. Calma aí. Insano. Nossa, insano. Lembrei da palavra, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou fazer algo extremamente insano. Eu vou fazer cinco maneiras de atravessar a piscina. Sim, gente. Eu vou atravessar essa piscina aqui com cinco maneiras diferentes. Pra deixar o vídeo ainda mais interessante, eu vou ter que atravessar desse sentido. E não desse sentido. Esse sentido vai ser só a última, gente. Que eu vou tentar atravessar essa piscina aqui, ó. Por uma escada. Eu vou atravessar uma escada aqui, ó. E vou tentar atravessar por cima. Então fica até o final do vídeo pra você ver só assim. E, gente, lembrando aqui no começo do vídeo já pra vocês se inscreverem aqui no canal. Ativar o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo nenhum. Porque agora eu vou começar a ter vídeo quase todos os dias. Então, gente, fica muito esperto. Essa vai ser só vídeo insano pra vocês. Vocês sabem que eu sou diferenciado nessa bagaça. Então bora pro vídeo que eu tenho uma piscina pra vencer. Vamos a nossa primeira opção, gente. Que é essa piscina rosa aqui. Eu vou tentar atravessar a piscina inteira. Só usando essa piscina aqui. Eu vou usar uma piscina pra atravessar uma piscina. Eu sou... Aí sou o gênio. Então nosso primeiro objeto já tá aqui. Agora eu só vou buscar um remo. Porque eu vou ter que atravessar de lá até aqui, né? Então bora buscar um remo, gente. Já tô aqui com todos os objetos que eu vou precisar pra fazer esse desafio, gente. Inclusive uma GoPro que eu vou tá gravando de dentro das coisas. GoPro, minha piscina tá ali, mas até agora, né? Eu não achei um remo. Mas vou precisar de um remo. Gente, eu já deixei a câmera posicionada aí. Agora eu vou pôr ela só um pouquinho pro lado. Vou gravar só com a GoPro assim, tipo frontal, dentro da boia. E eu vou começar a atravessar daquele lado pra cá. Assim que eu achar um tripé. Assim que eu achar um remo. Então eu vou deixar tudo pronto aí pra vocês verem. E bora lá, né? Espero que eu não me mola nesse vídeo. Vamos lá, gente. Primeiro passo. Por a piscina na água, obviamente. Eu acho que vai dar medo. Logo no primeiro, gente. Já achei meu remo aqui. E bora lá, né? Ver o quanto isso aqui me suporta. Já deu bosta, já. Já deu bosta. Eu já vi que deu merda. Eu já vou me molhar todo, mano. Tô lascado aqui, gente. Não, vai ser impossível apostar com isso aqui. Aí, gente. Já entrou água aqui dentro. Já deu ruim, já. Não, gente. Isso aqui vai ser impossível. Vamos lá. Mas eu vou ter que atravessar de qualquer jeito, né? Nem que seja andando. Então eu já vou pôr uma pá aqui. Vamos lá. Vai dar certo. Vai. Ah, minha pá dobrou. Já me molhei todo. Já me molhei todo, já. Droga. Gente, já não vai dar certo isso aqui, mano. Já deu errado, já. Eu já tô pulandinho. Porque eu sei que já deu errado. Já foi, já. Ah, não, mano. Eu molhei logo no primeiro. Tinha que ser logo no primeiro. Ah! Veja, boy. É isso, gente. Deu ruim. Perdemos, infelizmente. Vamos lá, gente. Eu vou tentar subir aqui de peito e em cima e tentar ir nadando. Porque eu acho que vai ser o jeito. Vamos lá. Vamos se pôr aqui. Vamos lá. Olha aí, ó. Tá dando pra atravessar. Se molhando? Se molhando. Mas pelo menos eu tô atravessando. Aê! Viva a bola! Gente, deu errado logo o primeiro plano. Que droga! Nos lascamos, amigos e amigas. Voz de calão. Foi a pior ideia que eu já tive na minha vida. Tentar atravessar a piscina dentro disso aí. Que não aguenta nem meu peso fora da água. Imagina dentro. Mas é isso, gente. Primeiro método deu errado. Vamos pro segundo método, que eu acho que agora eu não vou me molhar. Vambora. Gente, o próximo método era pra ser em cima dessa boia. Só que, tipo assim, eu já me molhei todo. Então eu não vou fazer com a boia, não. Vou fazer algo mais hardcore. Agora que eu já me molhei, eu quero desafio mesmo. Vamos testar pra ver quais coisas a gente consegue atravessar a piscina, gente. Aqui, gente. Essa é a nossa próxima tentativa. A gente vai tentar atravessar a piscina em cima de um pneu. Vai dar ruim? Vai, mas tudo bem. Então bora lá, gente. Tô carregando o nosso pneu aqui pra perto da água. Só pra testar se primeiro ele boia. Nos lascamos, amigos e amigas. Quer saber, gente? Deixa pra lá. Vamos fazer nada com o pneu, não? Gente, o pneu nem boiou. Eu nem vou usar o pneu, porque ele nem boiou. Vamos voltar pro normal mesmo, né? Pegar a pranchinha aqui, gente. Essa é a nossa próxima técnica pra atravessar a piscina. Vambora. Pelo menos a prancha é certa que não vai afundar, gente. Vamos botar ela aqui na água. Ela já não afundou. Graças a Deus. Vai dar certo. Deixei nessa prancha lá atrás. Vou posicionar a câmera. E bora atravessar essa piscina sem cair na água. Ou não. Bora lá, gente. A gente tem uma piscina inteira pra atravessar. Só com essa prancha. Então vamos começar logo. Já botando a prancha aqui. Dentro da água. Graças a Deus. Vamos lá. Já entrei aqui. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte. Deita ela aqui. Agora a gente vai pôr assim pra gente sentar em cima. E com todo o cuidado do mundo, ó. A gente vai afundando, entendeu? Aí, ó. Pronto, pronto. Dominei a prancha, gente. Dominei a prancha, ó. A prancha tá dominada. Tô dentro da água, mas tá tudo bem. Tá dominada a prancha aqui, ó. Ela tava encostando lá atrás ainda, gente. Não tá dominada, não. Vamos lá. Vai dar certo. Vamos lá. Bora lá, gente. Bora. Vai dar certo. Ai, meu Deus. Eu tô caindo. 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 Acho que não deu certo, família. Gente, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar subir aqui na prancha novamente. Nenhum do céu tá certo, gente. Aí, ó. Vamos tentar subir. Vamos devagarzinho. Vamos lá, gente. Eu tenho que falar. Eu só preciso chegar lá do outro lado. Vamos lá. Agora deu certo. Agora deu certo. Agora deu certo. Agora tô conseguindo. Tem um barco. Consegui, gente. Atravesei com sucesso. Cheguei do outro lado. Todo molhado. Todo ensopado. Mas eu cheguei. Vamos pro próximo desafio. A gente tá numa vibe muito surfista hoje. Um surfista que não sabe usar uma prancha. Porque não deu certo. Meu pano, infelizmente, não deu certo. Não conseguimos atravessar com a prancha. Não conseguimos atravessar com a piscina. Eu tenho que fazer algum pano que vai dar certo. Pelo amor de Deus. Fica aí, piscina. Eu já volto. Eu vou te derrotar ainda hoje. Lembrando, gente, que são cinco métodos. Eu já tentei dois. Eu ainda tenho três métodos pra conseguir passar pro outro lado da piscina sem me molhar. E eu acho que eu não vou conseguir. Gente, eu me rendi. Eu preciso de um método que dê certo. E tenho certeza que essa banha aqui vai dar. Então eu vou tentar atravessar com ela mesmo. Que eu acho que ela vai me fazer vencer. É o jeito mais fácil. Só que assim, se eu não conseguir em nenhum dos outros, pelo menos eu tentei. E é isso. Vambora testar. Bora lá, gente. Eu tenho um flamingo e eu tenho um sonho. E hoje não vai ser o meu dia de derrota. Então eu vou conseguir superar essa piscina. Vou pegar aqui meu remo novamente, né? Eu meio que quebrei meu remo. Tá meio consertado. E é isso, gente. Vambora. Chegou a hora do grande teste. Eu espero não falhar de novo. Vou deixar de lado aqui meu remo. Meu remo tá querendo fugir de mim, hein? Você não pode fugir de mim, não. E vou tentar subir aqui na minha boia, gente. Vamos ver. Eu acho que primeiro... Eu acho que deveria pular nela já. De primeira já. Então vamos vir aqui pro lado, gente. Vambora. Eu confio, eu confio. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Eu não consegui pular. Eu fiquei com medo. Já botei a boia aqui. A gente vem bem de leve assim e se joga. Eu acho que deu certo. Eu me molhei um pouco, mas eu acho que deu certo. Eu tô parecendo tipo uma... E aí, Flamingo? Gente, eu acho que se eu me jogar pra frente assim, ó. Acho que eu consigo, ó. Eu consigo não... Não me molhar. Então vamos lá. Vamos lá. Agora é só torcer pra mim conseguir chegar lá do outro lado. Bora. Bora. Vamos lá. Eu tô sem remo, né, gente? Então... Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Vai, falta pouco. Falta pouco. Vai. Falta pouco. Gente, eu tô quase alcançando a borda. Quase alcançando a borda. Vai dar certo. Vai dar certo. Peguei. Peguei. Eu consegui. Eu consegui. Eu não acredito que eu consegui. Ai. Ai, eu consegui. Glória a Deus. Eu não ganhei nada com isso. Mas eu consegui. Gente, meu primeiro método que era pra mim ter usado lá atrás, deu certo. Eu consegui usar agora. Usei a boia. Então, tipo assim, os outros eu posso botar numa hardcore, porque pelo menos eu consegui atravessar uma vez. Foi na boia? Foi na boia. Mas eu consegui. Não posso falar que não. Obrigado, amigo Flamingo. Você foi muito importante pra esta vitória. Vamos lá, gente. Eu tenho dois métodos ainda pra tentar cruzar essa piscina sem me molhar. Então eu vou ter que usar eles muito bem. Faço ideia de qual método eu vou usar agora o próximo? Não. Mas eu vou conseguir. Eu tenho esperança e um sonho. Gente, como eu falei no começo, eu vou deixar pra cruzar a piscina assim com a escada por último. Então eu preciso de outro método antes de usar o da escada. Eu não faço ideia de qual. Eu só preciso de mais um método, gente. Mais um método pra mim. Antes da escada. Não faço ideia do que usar, gente. Por favor. Clarei, mano. Clarei uma ideia aí. Por favor. Já sei, gente. Eu já sei, gente. É isso. Essa é a grande ideia do século. Eu vou posicionar essa cama elástica no lado da piscina. Eu vou vir correndo e pular uma cama elástica e atravessar ela com um pulo. Não faço ideia de quem eu tô pensando que eu sou pra conseguir fazer isso. Mas eu vou tentar. Óbvio que eu vou. Então bora lá, gente. Já tô levando minha cama elástica. Vou posicionar minha cama elástica aqui, ó. Porque eu não posso arriscar pular ali. Porque ali eu não machuco, né? Então eu vou vir aqui, vou pular e vou cair lá do outro lado. Eu acho. Tem grandes chances de dar errado? Gigantescas chances de dar errado. Mas pelo menos vai ficar engraçado pra vocês, né? Vocês gostam de rir na minha cara? O que eu tenho na cabeça, Zé? É óbvio que isso vai dar ruim. Então vamos lá, gente. Eu tenho um trampolim e eu tenho um sonho. Eu tenho que pular aqui e cair lá do outro lado. Todos prontos? Vamos lá. Chegou a grande hora. Chegou o grande momento. Vou até com o dairo estampadinho aqui, ó. Porque caso eu caia a água, eu tô protegido. Vamos lá, gente. É agora. Chegou a hora. Fui. Eu não preciso nem falar que deu errado, né? Zero comentários. Eu queria que vocês também não comentassem nada sobre essa minha tentativa. Porque eu estou me sentindo burro. Vamos lá buscar a escada pra última tentativa. A escada tá lá no último andar, gente. Eu tenho que ir lá buscar ela agora. Porque agora chegou a hora da melhor tática que eu já tive hoje. Ou a pior, porque obviamente isso tem grandes chances de dar errado. E pior, tem chance de eu me machucar. E pior, tem chance de eu não conseguir mais gravar vídeo. E pior, eu acho que não dá pra ficar pior. Último andar aqui estamos nós. Vamos lá, gente. Achamos a Benedita, gente. Essa é a escada que eu vou usar pra atravessar a piscina, gente. Eu vou atravessar, vou por ela deitadinha. E eu vou passar por ela simplesmente andando. Ótima ideia? Não, péssima ideia. Mas sou eu, né? Então eu faço. Então é isso, gente. Vou descer a escada aqui lá pra baixo agora. E volto com vocês lá embaixo já pra executar o meu grande plano. Grande plano. Calma, parabéns. Você vai ser um Oscar. Juro que eu nunca vi uma ideia tão ruim quanto essa. É, é óbvio que não vai me aguentar. Mano, não vai aguentar meu peso nem ferrando. Isso aqui vai ficar tortaço. Mas tudo bem, né, meu amor? Gente, ela tá bem pertinho da água, ó. Então eu acho que vai ser muito, muito, muito difícil eu passar por cima disso aqui. Vou opcionar a câmera aqui. E vamos atravessar. Gente, eu tô achando uma péssima ideia. Mas eu já botei pra gravar aqui, ó. A câmera direitinho. E bora lá, né? Eu comecei e tenho que terminar. Então, gente. Já se inscreve no canal que a partir de agora só vai ter desafio assim, meu filho. Só os mais difíceis, os mais punk, os mais hard. Vamos lá, chegou agora. Primeiro, gente, que eu já percebi que eu não vou conseguir passar se for com o meu pé normal. Porque dói muito. Então bora, gente. Vamos começar devagarinho. Primeiro passo aqui. Mano, isso aqui vai dar muito ruim, velho. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim mesmo. Mano, eu vou baixinho. Eu vou sentar. Eu vou tipo assim, ó. Quer ver? Ó. Isso aqui vai tortar, velho. Isso aqui vai tortar, velho. Eu quero fazer um teste. Vamos fazer um teste. Eu vou jogar isso aqui lá. Se ela não tortar no meio, é porque ela me aguenta. Vamos ver. Já peguei aqui, gente. Eu vou jogar um pneu lá. Pra ver se me aguenta. Se aguenta o peso do pneu. Se aguenta o peso do pneu, me aguenta. Vamos lá, gente. Não sei se me aguenta não. Vamos lá, gente. Já deixei tudo posicionado aqui. Chegou a grande hora. Chegou o momento que todos esperavam. Chegou a hora de atravessar isso aqui. Eu não vou conseguir. Gente, eu não vou conseguir nem ferrando. Eu vou pegar o bagulho pra pôr na testa da GoPro. Porque eu acho que passar normal assim com as mãos livres eu não vou conseguir. Agora sim, gente. Agora a gente vai conseguir. Confia. Já botei esse chinelinho aqui. Vambora. Porque agora eu vou agachadão, filho. Ó. Já prepara aqui, já. Vai subir nela já. O problema é que eu chegar lá no meio. Mano. Isso aqui vai dar muito ruim, velho. Bota aqui. Não vai dar, velho. Não vai dar. Eu não vou conseguir. Gente, isso aqui é muito frágil. Muito frágil. Não vai dar, gente. Eu vou regar. Não dá, gente. Vamos. Agora a gente vai conseguir. Eu vou chegar correndo. E eu vou passar correndo. Em quatro. Três. Dois. Consegui passar por cima desse cara até o outro lado da piscina, gente. Vocês não acreditam em nem o que eu dito na verdade. Só que tem um porém. Eu só vou postar o resultado de como eu fiz pra atravessar a piscina. E como foi atravessar a piscina lá no meu Instagram, gente. Então já entra no link na descrição que tem meu Instagram lá. Ou pesquisa esse nomezinho aqui, ó. Esse nomezinho que tá aqui embaixo. Lá no Instagram que vocês vão ver o resultado que eu vou postar lá nos meus stories. Agora. Acabou de sair esse vídeo aqui. Assistiu o vídeo? Corre pro meu Instagram que vai estar lá o resultado. Fechou? Então é isso, gente. Ai, eu tô cansado porque eu quase tive atacadinho pra passar nisso aqui. Escadaria e piscina. Eu venci vocês. E esse foi o vídeo, gente. Já se inscreve no canal. Deixa o seu likezão. Ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Que só vai ter desafio assim agora. E é isso. Beijo no coração de vocês. Fui. Mano, quem for lá no Instagram assistir como eu passei nessa piscina, não vai nem acreditar.